A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Crise, terrorismo, medo, injustiça, até quando? Esses temas são recorrentes, todos os dias aparecem nos telejornais do mundo inteiro e a gente se pergunta, até quando? A nossa segurança está na palavra de Deus, na Bíblia, onde encontramos respostas para as perguntas urgentes e difíceis. E se você quer saber quando Deus fará justiça, quando Ele responderá às questões silenciadas ao longo das eras, então esta é a mensagem que você precisa ouvir. Porque vimos um tribunal montado e livros abertos no santuário celestial. Vimos o Filho do Homem nesse tribunal e Ele é o Cordeiro e é também o Leão. Ele é hoje, nesse momento, o nosso amigo na sala de audiência do céu. E se Ele está lá, como nosso amigo, como nosso defensor, então está tudo sob controle. Confia e descansa no Senhor. É em obediência ao conselho deixado por Jesus que nós vamos continuar estudando as profecias de Daniel. E vamos então relembrar de novo os acontecimentos de Daniel 2 e 7. Em Daniel 2, a sequência é ouro, prata, bronze, ferro, pedra. Em Daniel 7, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, chifre pequeno e julgamento. Agora vamos fazer esse exercício mais uma vez. Isso é muito importante, essa sequência. Ouro, prata, bronze, ferro, pedra, leão, urso, leopardo, terrível e espantoso, chifre pequeno e julgamento. Olha, os acontecimentos estão exatamente assim na Bíblia, nessa ordem. Vamos para o capítulo 8 de Daniel. Um detalhe importante aqui. Em Daniel 8, aparece várias vezes a palavra chifre. Em profecia bíblica, chifre significa reino, significa poder, de acordo com Apocalipse 17, verso 12. Agora sim, vamos interpretar o texto de Daniel 8. Daniel vê um carneiro que tem dois chifres, mas um chifre era mais alto que o outro e o mais alto subiu por último. De repente, Daniel vê um bode peludo vindo na direção do carneiro e ele vinha do ocidente e sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode correu contra o carneiro e quebrou os dois chifres do carneiro. O bode ficou muito forte e enquanto se fortalecia, o chifre notável que tinha entre os olhos se quebrou. No lugar do chifre notável, que foi quebrado, surgiram outros quatro chifres notáveis para os ventos do céu, para os quatro ventos do céu. Tá bom, vamos até aqui. Vamos fazer um resumo da visão do carneiro e do bode? Olha, fica mais ou menos assim. O carneiro, Medo Pérsia, é derrotado pelo bode peludo, Grécia. O chifre grande do bode é quebrado, Alexandre morre. No lugar do chifre grande, surgem outros quatro chifres, quatro generais de Alexandre. Agora vem o verso 9. Daniel 8, verso 9, precisa ser analisado com bastante atenção. Observe o quadro. Na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nós lemos De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Esse verso lido assim, sem muita atenção, parece dizer que o chifre pequeno saiu de um dos quatro chifres do bode. Então, o chifre pequeno teria saído da Grécia. Agora vou ler Daniel 8, 9, na Bíblia de Jerusalém, que está um pouco melhor traduzido. De um deles saiu um pequeno chifre. De um deles o quê? De um dos chifres ou de um dos ventos? No hebraico, chifre é palavra do gênero feminino e ventos pode ser palavra masculina ou feminina. Na frase de um deles, o pronome deles é masculino. Isto significa que o substantivo antecedente relacionado com eles não pode ser chifres, que é palavra feminina, e sim ventos, que tanto pode ser do gênero masculino quanto feminino. Observe que o verso 8 termina com os quatro ventos do céu e o verso 9 começa com os quatro ventos do céu. Não disse que é preciso muita atenção quando se estuda Daniel 8, verso 9? E simplificando a visão do carneiro e do bode, é assim. O carneiro, média pérsia, é derrotado pelo bode peludo, Grécia. O chifre grande do bode é quebrado. Alexandre morre. No lugar do chifre grande surgem outros quatro chifres. Quatro generais de Alexandre. E em seguida, temos uma espécie de mudança de cena. Dos quatro ventos do céu, surge um chifre pequeno. Roma. É o mesmo chifre pequeno que aparece em Daniel 7? Daniel 8, verso 9? Não tem intenção de dizer de onde sai o chifre pequeno. Até porque basta comparar a sequência histórica dos eventos em Daniel 2 e 7 para se confirmar a sequência dos poderes em movimento. Isso tudo para dizer que o chifre pequeno provém de Roma. Vamos continuar? Após a visão do carneiro e do bode, a cena muda mesmo. Aparece na visão dois seres celestiais conversando. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército para serem pisados? Em outras palavras, a pergunta é, até quando o Senhor não vai agir? Quando o Senhor vindicará tudo isso? E a resposta divina vem em seguida, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A purificação do santuário tem sentido amplo. Já vimos isso na festa da Páscoa, de trombetas. Páscoa e trombetas não representam um evento, mas um processo. E purificação também não representa um evento, mas um processo que envolve o céu e a terra e acontece nesse exato momento no céu. Por isso, fique bastante atento a cada detalhe. Agora, vamos ver o quadro da sequência dos acontecimentos de Daniel 7 e 8. Veja a linha 1. Embora a visão de Daniel 8 tenha iniciado durante o Império da Babilônia, a Babilônia não é mencionada nessa profecia. Isso porque o Império Babilônico estava chegando ao seu fim, saindo de cena. Linha 2. Observe os paralelos entre o urso de Daniel 7 e o carneiro no capítulo 8. O urso tinha um dos lados mais alto e o carneiro um dos chifres mais alto. Porque se trata da mesma coisa, da coligação, né, do persa, de Ciro e Dario. Isso está em Daniel 8, 20. A linha 3. Temos aqui o Império da Grécia e o chifre notável entre os olhos do bode peludo, que é Alexandre o Grande. Isso está em Daniel 8, 21. O chifre notável que é quebrado refere-se à morte repentina de Alexandre e à divisão do seu império em quatro chifres, em quatro reinos. Linha 5. No capítulo 8, a Bíblia não tem qualquer intenção de mencionar a origem do chifre pequeno. Mas a Bíblia identifica, sim, o chifre pequeno. Encontramos isso nos versos 23 a 26. Por exemplo, no capítulo 7, o chifre pequeno fala em insolências. No capítulo 8, ele é especialista em intrigas. Veja só. Pois é nesse ponto, diante dessa situação de usurpação do poder, que alguém pergunta Até quando? Até quando o santuário será pisado? Esse é o assunto principal do capítulo 8 de Daniel. Trata-se do santuário do céu porque a lei de Deus foi mudada. O povo de Deus foi perseguido. O sacerdócio foi usurpado. Sabe que podemos ir mais longe nesse assunto? Lúcifer, o anjo caído, enquanto esteve no céu, lançou dúvidas sobre o governo divino. Declarou que a lei de Deus era arbitrária. Afirmou que seria impossível obedecer os mandamentos de Deus. Então, Deus responde que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deus está nos dizendo que ele tem um tempo para colocar tudo nos eixos. Nós não estamos à nossa própria sorte. E isso me deixa muito animada. Claro que esse é um bom momento para fazermos uma pausa, para fazermos uma reflexão. Amigo, Deus é amor. Seu amor o levou a criar seres inteligentes e livres para amá-lo ou não. Porque esse Deus que é amoroso desejou companhia. Claro que sua onisciência previu os riscos. Riscos que envolviam a criação de anjos e a criação da humanidade. Deus previu riscos enormes ao criar você e eu. Ele ama as pessoas indistintamente de todas as raças, tribos e nações, de todas as religiões. Mas há um conflito cósmico. E Deus está encerrando essa guerra, iniciada lá no céu, que é mencionada na Bíblia, nas profecias bíblicas detalhadamente. No final desse conflito, entre Deus e Satanás, o Criador destruirá o mundo por causa do pecado. Destruirá aquele anjo caído e todos os que se permitirem ser iludidos por ele. Deus é amor, mas é também justiça. Continua estudando as profecias, estuda em família. Vamos em frente? Agora temos o quadro das características do chifre pequeno, tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 8. As características do chifre pequeno no capítulo 7 são Tinha olhos como de homem, tinha boca que falava com insolência, era mais robusto que os companheiros, fazia guerra contra os santos do Altíssimo, prevalecia contra os santos do Altíssimo, proferia palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, perseguiria os santos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, será destruído e consumido até o fim. As características do chifre pequeno em Daniel 8 são Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, do príncipe do exército tirou o Tamid, o lugar do santuário foi deitado abaixo, deitou por terra a verdade, foi próspero em tudo quanto fez, é especialista em intrigas, causará estupendas destruições, destruirá os poderosos e o povo santo, fará prosperar o engano, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. O que você acha? Daniel 7 e 8 falam do mesmo poder? No capítulo 7 a guerra do chifre pequeno é com o Altíssimo, no capítulo 8 é com o príncipe do exército. O príncipe dos príncipes? A guerra é com Jesus e o Santuário Celestial. Você já ouviu falar de Antílcoo Epifânio? Ele foi um rei que viveu quase dois séculos antes de Cristo, que profanou o templo de Jerusalém oferecendo um porco no altar de sacrifícios, mas nem de longe se encaixa nas descrições do chifre pequeno de Daniel 7 e 8. E você sabia que o cientista Isaac Newton escreveu sobre Antílcoo Epifânio? Ele escreveu assim, olha, O chifre pequeno é considerado por alguns como Antílcoo Epifânio, mas sem muito critério. O chifre pequeno a princípio era pequeno e tornou-se muito grande, o que não ocorreu com Antílcoo Epifânio. O chifre pequeno era um rei de aparência feroz, de grande poder de destruição, que prosperou em sua prática contra o povo santo. Mas Epifânio saiu do Egito assustado com uma simples mensagem dos romanos, sendo mais tarde repelido pelos judeus. O chifre pequeno derrubou o santuário ao chão, o que Antílcoo Epifânio não fez. Ele o deixou em pé. O santuário e o exército foram espesinhados por 2.300 dias, e nas profecias de Daniel um dia vale por um ano. Mas a profanação do santuário por Antílcoo Epifânio não durou por muitos dias naturais. Esses dias deveriam durar até o tempo do fim, até que o santuário fosse purificado. E o santuário ainda não foi purificado. A profanação do santuário causada por Antílcoo Epifânio não foi terrível e espantosa, e teve extensão horizontal, mas a profanação efetuada pelo chifre pequeno descrito em Daniel 7 e 8, teve extensão vertical, atinge o santuário do céu, atinge Jesus em cheio. Lembra que mencionamos aqui o conselho de Jesus? Percebe que Jesus usa o verbo no futuro? E quando Jesus falou isso, Epifânio já tinha morrido há mais de 150 anos. Resumindo, no capítulo 8 de Daniel, Deus nos informa que depois do Império Medo-Persa, viria o Império da Grécia, cujo primeiro rei foi Alexandre o Grande. Ele nos informa que seu reino se dividiria em quatro partes e ponto final. Em seguida, o assunto é que de um ponto qualquer da terra, e sem especificar a geografia, surgiria o chifre pequeno que sabemos ter o seu berço em Roma, não na Grécia. Porque o foco, o assunto de principal interesse de Daniel 8 é esse. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. E você sabia que o capítulo 16 de Levítico se refere ao dia da expiação? Porque vários sacrifícios eram oferecidos nesse dia. Você sabia que carneiro era sacrifício na cerimônia da manhã e da tarde? No dia da expiação. E sabia que o bode fazia expiação redentiva e punitiva também na festa da expiação? Eram sacrifícios da expiação? Veremos isso em lições seguintes. E por falar em purificação do santuário, vamos para o quadro das festas de Israel. Expiação representa a atividade de purificação do santuário celestial, iniciada por Jesus em 1844, ao fim das 2300 tardes e manhãs, e antes de Jesus voltar à terra. Está relacionada à maior profecia de tempo da Bíblia, e nela estão contidas informações preciosas sobre o Evangelho Eterno. As últimas palavras do capítulo 8 de Daniel são Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu a visão da purificação do santuário. Das 2300 tardes e manhãs, mas alguns anos depois, o anjo Gabriel vem para ajudá-lo a entender. Sabe por quê? Está escrito na Bíblia. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Deus queria que Daniel entendesse a visão, entendesse a profecia, porque era muito amado. Nós também somos muito amados por Deus. E é porque Ele nos ama, que deseja que você e eu entendamos as profecias. Sabia que Isaac Newton foi o primeiro cientista a explicar a força da gravidade? Mente brilhante! E você sabia que o que ele mais gostava de fazer era estudar Daniel e Apocalipse? Vivendo no final do século XVII, Newton declarou que achava possível que no futuro, pessoas pudessem se locomover à velocidade de 80 km por hora. Alguns anos depois, o filósofo Voltaire considerou essas declarações um exemplo de como o estudo das profecias induzia pessoas a falarem coisas absurdas. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Entre pela fé no Santuário Celestial e descanse no Senhor. Agradeço a todos os filósofos.